Gente, chegamos em casa e agora vamos abrir as nossas comprinhas, o que a gente comprou aqui, vamos experimentar. Qual que você vai experimentar primeiro, quer uma? Vou experimentar... Esse aqui, ó, que ele quer provar primeiro. Esse daqui é muito bom, eu comprei da outra vez, é uma delícia, gente. Esse daqui é um biscoitinho com chocolate. É, já que no seu primeiro vídeo você... É, ele não tava no primeiro vídeo. Vocês têm que assistir, gente, o primeiro vídeo é muito top, parte 1 e parte 2. Clique na descrição, mas experimentando as comidinhas da Liberdade de Japão. Vamos lá, Riquelme. Pequenininho assim, ó, é um pandinha. É uma carinha de coração. Muito bom, gente. Esse aqui é muito bom. Os preços vão estar passando na tela pra vocês. Nossa! Parece que é recheado de Nutella. Próximo. Esse aqui? Esse aqui, ó. Eu agora vou escolher, então vai ser esse daqui, ó. Esse daqui eu nunca comi. Eu nem comi da outra vez. Então vamos ver. É, parece que tem um negócio aí de álgua. Esse é muito bom. É, ele acha que é de álgua, como que é? Álga. Álga, porque tem esse desenho aqui, ó. Ele já acha que não é muito bom, mas vamos provar, né? Né? Vamos. Ó, a caixa abre aqui, igualzinho ao do... É. A gente abriu... Binho, será que é um binho? Tá bem... Vem um jogo aqui, assim, ó. Vem um jogo de binho, sei lá. Mas é... É, vamos ver. Vai, abre aí, Luan. Nossa. Eu também não gostei do cheiro, não. Mas é bonitinho, ó. É legal que vem na caixinha aqui no desmonto. Tem um monte de bichinho, gente. Pera aí. Ó, um baby shark. Um baby shark. Ah, tem um caraguejinho. Ó. Cara guejinho. Isso, é uma seta? Uma seta. Não, deve ser... Deixa eu ver o que é. Ó. Uma setinha. Não, deve ser uma... Deve ser um outro tipo de tubarão. Não, parece um rufinho. Vários, ó. Aqui, ó lá. Tá vendo, ó. Vários. Tem assim, ó. Tudo inteirinho. Vários bichinhos. O cheiro é ruim, mas bora lá, né. Vamos provar. Ah, pegou uma tartaruguinha. Hum. Ela não gostou desse jeito. Come. Caranguejo. Vai. Mastiga. Ruim. É ruim, gente. Ah, 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 ah. Não sei o que que é isso, não. Deve ser frutos do mar, sei lá. É ruim. É ruim. Esse aqui, ó. Ó, o Riquelmo já quer cuspir. Ah, eu quero cuspir. Ai, Riquelmo, vai cuspir lá. Você quer provar o que agora? Agora. Agora eu quero uma coisa mais azeda. Azeda. Pega. Esse aqui, ó, que ele quer. Ai, ai, ai. A bala. Diz que essa bala aqui, gente, é super azeda. Quando eu fui na Liberdade eu não comprei. Vem mais pra cá. E agora o Riquelmo tava louco por essa bala. Vamos lá. Vamos provar. Deixa eu ser bem azeda. Vamos ver se é mesmo. Ei, quase fez as pessoas engasgarem. Hã? Já vem esse pacotinho super lemon? Super lemon? Lemon. Lemon. É uma bola. Uma bola. Vai, Riquelmo. Abra o seu pra gente provar junto. Um, dois, três e... Hum! Nossa, ó. É muito azeda. Nossa, é horrível. Parece que você tá comendo limão. Nossa! Limão puro isso aqui, ó. Eu só coloquei só um dedinho aqui, ó. Nossa! Nossa! Eu vou guardar. Não gostei. Tô até quase chorando já. Reprovado. Muito azeda. Reprovado. É limão puro isso aqui. Ai, nossa! Agora que eu não... Ai. Vamos tirar esse negócio de limão. Vamos pra coisa que explode. Uh! Isso aqui, ó. Esse daqui eu já comi, gente. Ele me ajudando a focar. É... Comprei uma doceria aqui perto de casa. Parece um pilhito comum com um pozinho que faz ajudar o gosto, mas não. Esse pozinho pode até explodir. Ele é bem engraçado isso aqui, viu, gente? Porque realmente fica estralando assim na boca. Vamos ver como é que é. Ó, o pirulito joinha. Joinha, yeah! Ai, ainda foi isso? Deixa o like. Deixa o like. Vai, aí, molha aqui. Tem umas carinhas aqui, ó. Ó. Tem uma estraladinha ali. Ó. Vai, Riquel. Ó. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho, gente, ó. Tá estralando. Fica estralando. Gostei. Agora sou feito. Ah, é esquisito isso aqui. Eu acho esquisito. Vamos lá. Tá muito esquisito. Estacando isso. Oi? Estralando. Parece que a casa toda tá explodindo. Esquisito. Mas é bem gostoso, é da hora. Da hora. Agora vamos para que a Unilka provou e eu não. O quê? Ah, boa. Biscotinho da sorte, gente, ó. A Unilka provou isso no primeiro vídeo que ela postou. Verdade. Só que eu não apareci. Então, só. Vamos lá. Vai, cada um tem a sua sorte. Pera aí. Ó, o biscoitinho da sorte vem assim. Formato do Pac-Man. É, ó. O quê? Formato do Pac-Man. É. Eu não vou quebrar. Ele tem gosto de casquinha de sorvete. Então, eu adoro. Ó, o meu veio um papel com o número que dá para a cena. Tá escrito, dano. Dano sempre você terá sempre. E o seu? Tá escrito que ele tem. 3. Seu veio o 2. Tenha confiança de superar todas as dificuldades. Muito bem. Seu próximo. Ele veio o 2, ó. A grossidade não consiste no adorno externo. Enfim, na simpatidade da forma. Isso aí. Muito bem. Oi. E aí já tem o número da Marga Senna aí, ó. Agora, próximo. Esse aqui, ó. Do Panda. O chocolatezinho que o Riquelme escolheu. Vamos lá. Parece ser muito bom, né, gente? Porque é chocolate. Esse aí, você gostou? É chocolate. Não, eu já consigo ficar assim. Deixa eu ver. Ah, então beleza. Nossa. Deixa eu ver. Cheiro muito bom. É chocolate. Ó. Ai, vai derreter. Assim, ó. Cara do pandinha. Deixa eu ver a minha cara. Olha qual é. Ó, vai cair. Ó, cara. É, cada outro. Eu tô comendo. Ai, tá derretendo. Ó, tá derretendo, gente. Aqui, ó. A pandinha de chocolate. O outro lado é o pandinha também. É uma bolachinha. Vou comer. Deixa eu ver. Tá derretendo. Uma delícia, gente. Uma delícia. E agora vamos para o Skittles. E ainda tá falando aqui, ó. Ninguém tá vendo, Riquelme. Agora foi, tá vendo? Tá escrito aí que tem novos sabores. Skittles. Como que é o nome, Riquelme? Skittles. Skittles, sei lá. É o que ela tá falando aí que esse nome é esse. Agora vamos experimentar. Cada um tem um sabor diferente. Vamos ver. É que nem M&M, só que... Parece M&M, mas parece que é bala. Não sei, ó. Pera aí, deixa eu mostrar pra pessoa como é que é. É umas balinhas assim, ó, gente. Ui, deve ter um S, ó. Tem um S de Skittles. Vamos lá. Uma balinha, gente. Ó, é a mole. Uma balinha mole. É boa. Normal. Uma balinha top. Ó, gente. O Riquelme foi lá pegar as bebidas que tava na geladeira. Esse daqui. Até então, é... Eu acho que é pêssego com coco. Vamos ver se é bom. E eu também tenho um. É tipo... Pikachu. Tá escrito aqui que tem sabor de limão. Ó lá, gente. Vamos ver a cor. É transparente. Transparente. Tem cor de coco. O cheiro é bom, hein? Tem cheiro de pêssego. O cheiro de pêssego. É, porque tá escrito aí, ó. Pêssego. É muito bom. É uma delícia. Eu gostei. Toma! Experimenta. Vai, pode experimentar. Vamos? Gostou? Ó, ele não queria provar, ó. Ele provou e gostou. Muito bom, gente. Esse aqui, ó. Agora vou. A hora a gente vai provar o outro. Deixa eu pôr esse aqui. O Pikachu. Ó lá, do Pikachu. Nossa. Quase. Ah, é bem diferente. Ah, pra abrir ele é diferente. Ah, igual. Vamos ver aqui, ó. A cor. Ah, é transparente, né? Cor de soda. É, de Sprite. De Sprite, é. Então, eu experimento. Sem novidade, né, Rik? É Sprite. Tipo Sprite. Tem gosto de suco de limão misturado com Sprite. Nossa. É H2O, tipo um H2O isso, gente. Não tem nada a ver com refrigerante. É bem fraquinho. É tipo H2O. Só que... Mas tá falando aqui, na verdade. Tá falando que é água. Água gáserificada. Quer ver, ó? Water. Eu gostei disso aí, daí. Aqui. Bem aqui na embalagem mesmo, tá falando. Não sei o que. Não sei o que é water. Então, é realmente alguma coisa com água. Tipo, água aromatizada, água gáserificada. Eu tentando focar. Ó, tá vendo? Aqui tá escrito... Loro. Então, realmente é isso. É água gáserificada. Ah, é tipo um H2O. O Rik, eu me adoro H2O. Então, ele amou isso, né? Sim! E é isso, gente. Essas foram as comprinhas do Juan. Espero que vocês tenham gostado. Não percam os outros vídeos que a gente gravou aqui na... É, que a gente gravou aqui na Liberdade. Ótimo, né? Que a gente gravou lá na Liberdade. Estão bem completos lá. Mostra os detalhes da Liberdade, do bairro e tudo mais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha neste vídeo. Né, Rik, Elmi? É! Se inscrevam no canal. E até os próximos vlogs e vídeos. Tudo mais. Tchau! Tchau!